Música Caminheiros, timoneiros, desde o Rio de Janeiro Vai ficar tua poesia Na mangueira que cantaste e nos morros que choraste Como a sua ave vai na placa Foram-se os teus risos frangos, mas o teu cabelo estranho Cantaram as multidões de amor E a mangueira que deixaste, neste peito em que guardaste O segredo das paixões de amor O amor que é um sono leve Meu adeus, um até breve Este samba que escrevi Velho amigo, velho bamba O teu samba, filho, meu samba Que eu dou-te um presente a ti Beleza Foram-se os teus risos frangos, mas o teu cabelo branco Cantaram as multidões E as canções que tu tiraste E este peito em que guardaste O segredo das paixões de amor O amor que é um sono leve Meu adeus, um até breve E este samba, filho, meu samba E o teu presente a ti Beleza Beleza